Fala galera, beleza? Aqui quem nos fala é o Renato Edifica. Seja bem-vindo ao canal que ensina você a tirar a obra do papel. Nós estamos fazendo um revestimento aqui no banheiro e nessa fase nós vamos fazer a internalização da saia e do chão do banheiro. E vou aproveitar e ensinar tudo o que você precisa fazer para deixar o seu banheiro permeável. Vamos para o vídeo? Olha só, vamos preparar primeiramente o produto para poder fazer a aplicação aqui, da internalização. O produto vem dentro de uma vasilha dessa forma e ele vem em duas partes, uma parte A e uma parte B. O que a gente faz aqui é misturar ele. Usando uma vasilha um pouco maior eu vou despejar todo o produto aqui dentro e fazer a mistura dele. Despejar o produto aqui, esse produto é o seguinte, você vai colocar aqui um saquinho desse daqui e vai colocar a metade desse daqui se você quiser fazer por partes. Como aqui eu vou dar duas de mão, eu vou fazer por partes. Primeiro eu vou fazer uma parte e depois eu faço outra. Ou se você for fazer uma área um pouco maior, você pode colocar tudo junto aí, tá? Mas como nós vamos fazer vai ser dessa forma. Então aqui é o seguinte, nós vamos pegar, abrir aqui o saco. Despejando metade do produto aqui dentro, eu vou mexer, tá? Esse daqui eu vou fazer uma preparação de forma manual, tá? Então eu vou mexer bem aqui para poder misturar o produto. E aí E aí E aí Pronto, preparado o produto. A gente vai agora fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, a gente utiliza uma trincha, tá? E a gente vai fazer a aplicação do produto dessa forma. Vamos aplicar duas demandas. A primeira demanda a gente vai aplicar nesse sentido aqui, ó. E depois a outra demanda no sentido contrário. Então você vai pegar uma trincha dessa forma e fazer a aplicação do produto. Vamos lá. 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 Pronto, olha só. Após quatro horas de você ter feito a aplicação da primeira demão, você vai vir com a segunda demão, preparar o produto e agora você vai aplicar essa segunda demão cruzando a primeira, dessa forma. A saia do revestimento, você pode aplicar o impermeabilizante nessa carreira todinha, tá? Fora a fora, você pode impermeabilizar até a altura, deixando uns 5 cm abaixo da pedra de cima para você não correr o risco de triscar na pedra e melar. E você vai fazer isso ao longo do perímetro de toda a parede. Pronto, finalizando a aplicação do impermeabilizante, você vai aguardar pelo menos 2 dias para você fazer a aplicação do seu piso no chão, tá? Então, você vai impermeabilizando, com 2 dias depois você pode vir e terminar o seu revestimento, tá? Olha só, você acompanhou agora o processo de impermeabilização do piso do banheiro, tá? O sistema que nós utilizamos aqui nesse vídeo foi o cimento elástico da Dry Leves, tá? Eu acho muito chato quando eu assisto o vídeo e as pessoas falam sobre algum sistema e depois não deixam referências, tá? Então, para a gente evitar isso no nosso canal também. Então, olha só, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde você consegue encontrar esse impermeabilizante para você adquirir quando você precisar fazer algum processo de impermeabilização, tá? Esse é o processo padrão para poder fazer a execução de um banheiro, tá? Se você gostou do nosso vídeo, eu queria convidar você para poder deixar um joinha. Foi através do joinha de várias pessoas que passaram aqui no nosso canal que o nosso vídeo chegou até você. Então, se você acha que se vale a pena que o YouTube continue distribuindo nosso vídeo para várias outras pessoas, deixa o seu joinha. Porque é através dele que o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai recomendar e vai mandar nossa mensagem para várias outras pessoas no Brasil e no mundo, tá? E se você chegou aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Só fique se você achar que vale a pena. O que a gente faz aqui no nosso canal é ensinar passo a passo para as pessoas conseguirem executar uma atividade de obra, tá? Então, basicamente, todos os dias estamos presentes aqui na plataforma dividindo o nosso conhecimento da forma mais simples para tornar você capaz de executar qualquer atividade dentro de um processo construtivo de uma edificação, tá? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui! Fui!